Esse cara saiu para dar uma volta de lancha com sua amante e do nada encontrou esse pobre jabuti se afogando. O coitado estava há tanto tempo na água que já estava até cheio de lodo. Então ele começou a limpar o bicho. Mas foi aí que ele percebeu que aquele bicho, na verdade, era uma tartaruga marinha. Ele o soltou na água e o bichinho vazou. Anos depois, ele passava pelo mesmo local e foi surpreendido por grunidos de socorro. E quando ele chegou, lá estava aquela mesma tartaruguinha que ele tinha salvo há um tempo atrás. Novamente precisando de sua ajuda. Ele a salvou. Mas no outro dia, quando estava pescando, acabou pegando ela em sua rede. Mas calma, o pior ainda está por vir. Uma semana depois, quando ele estava na praia curtindo um sol, novamente a tartaruga apareceu. Ele já estava intrigado com aquilo. Porque todo lado que ele ia, a tartaruga dava um jeito de aparecer. E foi aí que ele percebeu que aquela tartaruguinha só queria agradecer ele por ter a salvo quando ela era apenas um filhote.